E aí galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Vieira E no vídeo de hoje, galera, o segundo vídeo aqui da minissériezinha que eu falei pra vocês Mostrando a tropa na quarentena, beleza? Já capricha o like aí e se inscreve no canal, tamo junto Então galera, mostrando aqui elas pra vocês, certo? Aqui, primeiro animal, raridade, nossa égua top aí E ver como ela tá linda, galera, graças a Deus, só a pasto, certo? Ela, pessoal, tá prenha, certo? A gente acabou aqui tendo um problema aqui, galera Ela já era pra ter parido, certo? Eu cheguei hoje aqui pra ver ela, nem o Britei tem ainda Sabemos que tá prenha, certo? Mas aí, pelo jeito, a fatalidade que aconteceu com a alegria de aparecer prenha Apareceu com ela, aconteceu com ela também Ela deve ter repetido o cio no dia que Espartano passou lá pro pasto E fatalidade, infelizmente, aí aconteceu dela Tá no cio quando ele passou O que acabou que saiu do prenha dele Beleza? Mas, seja bem-vindo, né? Aconteceu essa tragédia aí com alegria Então aí, pelo menos, a gente tem uma cria substituta aqui, né? Torcer pra vir uma femenzinha top E seja o que Deus quiser, né, galera? Então, mais uma notícia aqui, certo? Mas ela tá muito bonita, galera Graças a Deus, bem gordinha, certo? Pelo um brinco Tá meio engrossando já, por causa do tempo de fios Vocês observam nesse momento, nesse exato momento, tá chovendo Beleza, galera? Mas, já comecei aqui a gravar vídeo Vou continuar pra vocês, certo? Pelo menos esse vídeo aqui Beleza? Vou tá passando aqui pros outros animais aqui Beleza? Tá mostrando pra vocês Que é Promessa e Elohim Certo? Tá apresentar aqui Promessa pra vocês Como ela tá Tá recuperando, galera Graças a Deus Certo? Tá Tá meio seca ainda, obviamente Mas tá bem melhor do que eu que tava Beleza? Vocês podem observar aí Como ela tá bichona top Beleza? Não vou demorar muito, galera Nesse vídeo por causa da chuva Certo? Evitar aí uma gripe, né? E tá aí nosso bichão aí Nosso Elohim de Luca Certo? A chuva apertou aqui, galera Deixa eu me proteger aqui um pouquinho mais Certo? Subi aqui Ela ficou mais forte Certo, galera? Mas enfim Vamos que vamos Aqui ficou melhor até pra gente gravar Certo? Olha aí, galera A chuva caindo Graças a Deus Certo? E tá aí O Elohim também Bem gordinho Graças a Deus Certo, galera? Vamos ter mais vídeos com ele ainda Gravar mais vídeos com ele hoje Certo? Mas vão ser vídeos separados Beleza, galera? Então É basicamente isso aí Espero que tenham gostado Deixa eu Vim pra cá Ver se eu consigo pegar os três animais Certo, galera? Olha aqui pra trás Ainda não consegui Pronto, galerinha Tá aí os três Dando uma comidinha A chuva caindo Certo, galera? Graças a Deus aí Chuva vindo com força Graças a Deus Obrigado, Jesus Não é isso? Então é basicamente isso aí, galera Espero que tenham gostado Certo, quem não for inscrito Se inscreve aí no canal Pra tá fortalecendo Deixa o super like maroto aí Pra ajudar Beleza, galera? Então é isso aí Tamo junto Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tamo junto Forte abraço E que Deus os abençoe Em nome de Jesus Tchau 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 Tchau